E você já está com o ingresso do Show da Páscoa? Páscoa é esperança? Páscoa é a certeza de nossa vitória com Cristo? O Show da Páscoa vai ser neste sábado, dia 10 de abril, às 20h. Padre João Carlos e Banda cantando a esperança com você. Você adquiriu o ingresso pelo site www.simpla.com.br ou através do nosso WhatsApp 8199644899.